Calote, né? Calote que a Petrobras levou de milhões. A PetroSix foi vendida faltando seis semanas para o Bolsonaro entregar o poder. Paulo Guedes e Bolsonaro venderam às pressas a PetroSix, tá? E quem comprou a PetroSix, que é um banco canadense Manhattan ali, não pagou, só pagou uma parcela e deu o calote. Na verdade, o que eles queriam, gente, era a tecnologia PetroSix, que tira da pedra xisto o gás liquefeito e combustível. Uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras, única no mundo. A Petrobras é a única no mundo que tem essa tecnologia, tá? E o Paulo Guedes simplesmente entregou esse banco canadense Manhattan, o povo lá do sul, o povo lá do norte, né? O pessoal lá do império. Pois é. E eles deram calote. E o que é pior, né, gente? Quem estava no meio da negociação é um engenheiro químico, que ajudou também a desenvolver o processo PetroSix de extração. Pai da juíza, Gabriela Hart, assim com o Sérgio Moro, né? O cara estava aposentado, era consultor, ajudou nessa negociação. E o que foi que aconteceu? O Brasil, que era o único país do mundo que conseguia extrair gás liquefeito, que é o gás que você usa no gás de cozinha, gás liquefeito da pedra xisto, o Bolsonaro e o Guedes fizeram o favor de vender a tecnologia para outra pessoa, que nem pagou. Um monte de gente lá no Paraná desempregado que mais me admira é que essa PetroSix é do Paraná e o povo do Paraná apoiar Bolsonaro. E Paulo Guedes, né? Que vende uma refinaria, leva o calote, porque eles só queriam uma tecnologia, que agora vão vender para o mundo inteiro a tecnologia. E a Petrobras ficou o quê? A ver navios. Esse, gente, são os patriotas, é. As pessoas que dizem que são patriotas, mas não passam de meros vira-latas. Ou seja, estão no Brasil a serviço de outras nações. Não valorizam o que o Brasil tem. Porque está mais do que claro que a Lava Jato e todos que estavam em torno da Lava Jato só queriam surrupiar as riquezas do Brasil. Está aí. Levaram o processo PetroSix, que era só da Petrobras, não pagaram, surrupiaram e agora vão fazer o quê? Vão para outras nações vender. E a Petrobras não detém mais isso daí. Ano passado, uma empresa lá dos Estados Unidos tentou vender o processo PetroSix. A Petrobras foi lá e disse, não, esse processo é nosso. E mostrou que tinha sido copiado. E ficou de volta. Agora foi entregue, né? Com a ajuda do pai da juíza que se dizia Lava Jatista, protetora, combatente da corrupção, né? O povo que se vestiu de anticorrupção para destruir a nação brasileira. Mais uma. Agora cadê o Guedes? Tem que responder por isso. Paulo Guedes tem que responder por isso, né? E aí E aí Obrigado.